As usinas hidrelétricas produzem eletricidade através da força das águas. Geralmente, elas são construídas longe dos centros consumidores e aproveitam os desníveis naturais de rios. A usina que mais produz energia no mundo é a de Itaipu, que abastece consumidores do Brasil e do Paraguai. A usina de Três Gargantas, na China, deve desbancar a usina latino-americana nos próximos anos. Nas usinas hidrelétricas, uma barreira segura a água e cria um reservatório. Depois, a gravidade puxa a água e faz a turbina girar. O movimento da turbina aciona o gerador, que produz corrente alternada. Essa corrente é transformada em corrente de alta voltagem e sai da usina através das linhas de energia. A água utilizada passa por tubulações e volta para o rio. A quantidade de eletricidade gerada é determinada pelo fluxo de água e pela distância entre a superfície da água e as turbinas. Existem também as hidrelétricas de armazenamento bombeado. Nelas, a água que sai da usina vai para o reservatório, onde será bombeada e reutilizada em vez de voltar para o rio, como acontece nas usinas tradicionais. Em uma usina hidrelétrica, o elemento mais importante é o gerador. O processo de rotação de uma série de imãs dentro de molas de arame move os elétrons e produz corrente elétrica. As usinas hidrelétricas dependem do fluxo da água. Por isso, o ciclo hidrológico é de fundamental importância. Nesse ciclo, o sol aquece a água, que evapora e sobe para o ar. Enquanto sobe, ela esfria, se condensa e forma gotículas, que caem no solo na forma de chuva e neve. Um pouco da chuva é absorvida pelo solo, enquanto a outra parte volta para os rios e oceanos. Como qualquer ação humana, a construção das usinas hidrelétricas causa impactos ambientais, alterando o ecossistema e clima do local, por exemplo. Durante o preenchimento dos reservatórios, há também uma grande liberação de gás carbônico, o que aumenta o efeito estufa. Ao contrário de outras fontes de energia, como o petróleo e o carvão. Como tudo funciona? Explica como funcionam as usinas hidrelétricas.